Salve, beleza! Opa, salve, belezinha! Salve, pessoal, belezinha! Pepi de Genária, bom dia aí pra todo mundo. Terça-feira, dia de Rewards, novidade. Caramba, mano, mudança drástica no sistema do Rewards, né? Mudança drástica, eu estou aqui na minha humilde série de 41 semanas. Eu perdi três vezes essa série aqui já. Então era pra estar aqui com mais de 100, né? Vamos ver aqui o que está nessa semana aqui. O Long Fallen Destiny. Bom, a mudança é uma mudança boa e uma mudança ruim, né? O que está acontecendo? Eles estão substituindo... Faça pesquisas no aplicativo em três dias diferentes e abra o aplicativo do Rewards em três dias diferentes. Eu acho que a gente não vai ver mais a cara das conquistas por aqui, na área do gratuito, né? Essa primeira tela aqui é a tela do Rewards, onde todo mundo pode acessar e fazer ponto, né? E o que acontece? A galera que não é assinante Game Pass faz ponto aqui. Então, meio que... Eu nunca achei que esse sistema fosse sustentável, tá ligado? É a minha opinião. É bom pra todo mundo, é maravilhoso pra todo mundo, mas eu nunca achei que fosse sustentável. Então, nós estamos aí com o Vá Mais Longe, Ganha Ainda Mais, né? Que é onde a gente fazia uma conquista e pegava 50 pontos todo dia. Então, hoje apareceu essa mensagem aí, ó. Vá Mais Longe, Ganha Ainda Mais, está mudando para solicitações. Lamentamos informar o encerramento da oferta Vá Mais Longe. Assim, eu espero que isso aqui se torne uma solicitação diária, né? Meu receio é só esse. Eu espero que se torne uma solicitação diária. Porque a gente já está tendo, né? Uma solicitação em troca de uma conquista, só que ela é semanal, né? Isso aqui seria um nerf brutal no serviço. Bom, não se acanhe, quer dizer, não se acanhe, não. Não se revolte com relação ao Brasil, né? Eu tenho certeza que a pessoa tem gente que já vai, ah, meu Deus, Iwardess no Brasil é uma bosta. Não, é global isso aqui. Foi mundial. Cara, isso aqui foi mundial, mano. Com certeza, eles estão revendo aí a questão de estratégia do Microsoft e de Rewards. É... Como eu comentei, né? Não é sustentável, mano. Dá para manter. Assinatura de graça. A nível global, como que a empresa vai lucrar. Você tem que pensar como empresa, tá ligado? Também, você tem que ter essa consciência. Que a empresa, ela quer lucrar. Ah, o Rewards no Brasil, ele dava um mês. Fazendo ali, ponto assiduamente, assim, tal, 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 né? Eu estou aqui fazendo conteúdo há quatro anos já. Então, né? Sei do que eu estou falando. É... A cada três ou quatro meses, a gente conseguia um mês de Ultimate. Então, eu sempre dizia assim. Assine Rewards. Assine Ultimate. E faça a Microsoft Rewards. Porque você vai pagar um ano de Ultimate. E esse um ano, graças ao Rewards, vai ser transformado em 16 meses. Esse sempre foi o meu discurso. E aí, eles foram aumentando, aumentando, aumentando. Claro que... Era só no Brasil que era assim, né? Pouco ponto, né? A gente não tinha a questão das pesquisas aqui. Não tinha aplicativo no celular. Eles foram expandindo cada vez mais o serviço, né? Cara, em uma hora, como eles vão ter conta, ia chegar, né? Para saber mais sobre as solicitações, se você me peça como participar, clique no botão abaixo ou visite ACA Rebrir Solicitações, tá? Ainda não... É a partir do dia 4 de abril, tá? Então... A gente vai esperar virar o mês, né? Tá vendo aqui? Vai virar o mês, ó. Inclusive, eu fiquei muito tempo sem fazer o Rewards. Acho que eu já perdi. Eu já perdi. Eu perdi os meus 500 desse mês. Ah, como eu tô vagabundo no Rewards, né, mano? Porra. Não tô fazendo mais a série aí. Desculpa aí quem acompanha o canal, né? É... O diário do Rewards vai voltar. Já tá programado. Já gravei 9 vídeos. Então, nessa virada de mês aqui, quando o Rewards recomeçar, já vai recomeçar com o diário do Rewards, tá? Fiquem tranquilos. Vai recomeçar com o diário do Rewards. É... Nós vamos terminar o Conan. Nós vamos fazer o Guts & Goal, que deu no Games with Gold. Eu tô providenciando o Coffee Talk. E já vai... Já vou emendar o Coffee Talk no Trubber Brook, que foi dado nos Games with Gold também. Então, todo jogo de graça, como sempre, tá? Ou o jogo do Xbox também me peço. O que foi dito pra mim? Pepe, faça conteúdo do diário do Rewards, mesmo que não for dar meio G. Então, é complicado, porque tem gente que só abre jogo se for completar. Então, o meu desejo no diário do Rewards é fazer sempre um jogo que a gente vai começar, vai do início ao fim. O Conan vai ficar faltando uma conquista. É uma conquista que tem que fazer... Você obrigatoriamente tem que fazer em Co-op Online. É... Mas serviu pra gente aí por bastante tempo, né? Então, acabou que ficou válido. O Guts & Goals, mesma coisa. É... Vai ficar faltando uma conquista, porque a última conquista que você... É... Além de você ter que ter sorte e muita habilidade, é uma conquista extremamente demorada. De quatro horas de Farms, enfim. Então, acho que nem compensa. Mas... Vou trazer no Microsoft Rewards, né? Ficou faltando uma conquista. E o Coftalk, em algum momento ali, vai ter uma ou outra conquista que vai demorar pra caramba pra fazer. Tipo, uma hora. Mas ele tem muita conquista e a maioria das conquistas deles é muito rapidinho. Então, vou pôr o Coftalk na parada também. Turbo Book, eu não vi ainda. Mas, eu vou trazer. Já tá instalado. Vou jogar, vou fazer o conteúdo, beleza? Eu espero que seja a solicitação diária, né? Dos mais 50 pontos. Não seria, de certa forma, até injusto com a gente. Com o usuário, né? Com... Enfim. Eles manterem... Aqui, tá vendo? Atinge uma conquista no Xbox MPS. Isso aqui é semanal. Ok? Eu espero que... Simplesmente eles mudem o nome aí. Aliás, eu espero que eles simplesmente mudem o lugar, né? Do... Vá mais longe. Para uma solicitação diária. Eu espero, mano. Vamos ter que esperar virar o mês, de qualquer forma, né? É... É na... Sem ser nessa, terça, na próxima, né? E é isso, moçada. Vim aí passar esse recado pra vocês. Nós não tivemos nenhuma alteração aqui no comprar, no resgatar. Não voltou ainda o cartão do Shoptime. Recomendo que vocês, de repente, usem aí o cartão do Netshoes. Pra pegar um tênis, alguma coisa. É... Inclusive... Acho que eu vou até... Não sei se eu gravo vídeo separado sobre isso. É porque, assim... Netshoes, você resgata. Os 30 reais aqui. Você não aplica cartão de desconto. Você aplica o dinheiro numa carteira de dinheiro, tá ligado? Você aplica esse dinheiro numa conta. E por coincidência ou não, essa mesma conta, ela funciona no Zatini. Eu não sabia disso. Até mandar um salve pro Alísio aí, que mandou pra mim. Ele colocou o dinheiro no Netshoes dele. E aí, lá na compra da Zatini, ele... Apareceu o saldo dele, que ele colocou lá no Netshoes. Então, de repente, até a mesma empresa, né? Essa aqui vende roupa, aquela lá vende calçada. Aparece que vende roupa esportiva na Netshoes também, né? E é isso. Por enquanto, o que mais compensa realmente é o cartão pré-pago Netflix, né? 12 mil pontos por 150 reais. É um absurdo isso aqui. É tipo isso aqui. Multiplicar os seus pontos por 3, mano. O 24 mil pontos, você pega 100 reais de, por exemplo, Uber aqui, tá ligado? É, Shoptime ou americano que saiu. Era 24 mil pontos por 100 reais. Isso aqui é 12 mil pontos por 150 reais, cara. Eu tô pegando isso aqui porque compensa demais. É louco. Sai muito mais barato eu comprar gift card parcelado e manter eu comprando o jogo aí direto. Porque eu pago 55 de Netflix por mês. Eu coloco tudo em Netflix, cara. Eu já tô com o Netflix assinado até o ano que vem. E é isso. E o próximo eu vou pegar também. Tá bom? Bom, moçada. Passei aí pra dar essa notícia de certa forma ruim, né? Porque não vai ficar mais aqui os 50 pontos diários pra galera que não é assinante. Só vai poder pegar essa oferta agora quem assina Game Pass. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Abraço. Fui.